E essa aqui é um sucesso, hein? Cantei essa ontem com a minha filha, lá nos 15 anos, vem-se Sinto teu perfume no ar, o lençol no meu jacil Sinto um andor no vacil, um atalho por desesper Aquele amor é um bonito, mas velho, e o sentimento Por luz e uma folha persina bailando, ao sabor do vento Maçuca, ficar sem você, maçuca a tua indecisão Maçuca, maçuca Maçuca viver por viver, maçuca não ter meu perdão Maçuca não fazer mais parte do teu coração Vou com saudades de você, aqui comigo Viver distantes de você, é um canse com A minha vida, sem você, é tão estranha Um coração e todo mundo bate Só o meu afã Aquele amor, tão bonito, mas velho, e o sentimento Por luz e uma folha persina bailando, ao sabor do vento Maçuca, maçuca ficar sem você, maçuca a tua indecisão Maçuca, maçuca Maçuca viver por viver, maçuca não ter meu perdão Maçuca não fazer mais parte do teu coração Vou com saudades de você, aqui comigo Viver distantes de você, é um canse com A minha vida, sem você, é tão estranha O coração O coração e todo mundo bate Só o meu afã Vou com saudades de você, aqui comigo Viver distantes de você, é um canse com A minha vida, sem você, é tão estranha O coração e todo mundo bate É, Jeffinho Só o nosso Afã Isaías Produções A marca do sucesso